Eu sou a Dida Oliver, seja muito bem-vinda ao meu canal No vídeo de hoje a gente vai fazer um top crop maravilhoso de renda Com menos de 10 reais tu vai conseguir fazer esse top crop Eu te garanto, porque renda é baratinho, vai pesar só de elástico De elástico renda o tecido, tu pode pegar um tecido e de alguma coisa velha que tu já tem Customiza e faz o forrinho Então é muito simples, não tem mistério, não tem segredo Tu vai economizar, tu vai conseguir fazer tua peça Porque se eu conseguir, tu também consegue Eu te garanto, assiste passo a passo Se tu gostar, deixa o teu like Se tu curte esse tipo de vídeo, tu já aproveita e tu já se inscreve no canal Pra gente ficar junto e você não perder nenhuma novidade que sair por aqui Então vamos pro vídeo, conferir esse passo a passo que tá do babado Bom, pra começar a gente vai pegar um papel primeiro, né? A gente vai fazer uma medida aí de 23 por 8 Pra gente poder fazer o nosso molde, tá? Então a gente vai cortar Você pode fazer também a medida 20 por 8, que fica bom também Eu quis 23 por 8 porque eu gosto do peito mais tampadinho Mas aí se você tiver um peito menor, você pode botar 20 por 8 também que dá tudo certo Aí eu tô aqui com a minha renda já, eu vou dobrar ela ao meio E vou colocar esse papel por cima pra servir de molde Ajeita direitinho pra ficar certinho a pontinha da renda, sabe? E faz o corte Vou fazer aqui esse corte Dobrei, que você pode fazer dobradinho, você pode fazer duas de uma vez só Eu vou fazer uma dobrada e a outra sem ser dobrada pra você ver Mas é basicamente a mesma coisa Você faz aí do jeito que você achar que fica melhor, tá? Pronto Aí aqui eu já fiz um, né? Dois cortezinhos E agora eu vou colocar só numa renda, ó, pra você ver Aí depois você corta uma e depois você corta a outra A gente precisa ter quatro desses aqui, certo? Pra gente unir Cortou, aí agora a gente vai pegar E vai unir essas duas pontas Vamos colocar direito com direito E aí a gente vai fazer uma costura pra unir Vamos lá fazer uma costurinha com calma e sem muita pressa Prontinho Feita a costura, a gente uniu, né? Aqueles dois pedacinhos Então o peito já tá pronto Aí você só costura do outro lado também E já tá pronto a primeira parte Aí você vai pegar um elástico Eu escolhi um bem larguinho, sabe? Mas você pode optar por um elástico mais fino também Eu quis o mais grossinho Aí eu coloquei aqui o alfinete Fui alfinetando a renda Nesse elástico pra ficar mais fácil na hora de costurar, sabe? Porque senão sai do lugar Você mede o elástico no seu corpo Pra ver o tamanho certinho, tá? Abaixo do seu peito, no busto, você mede Ou se você quiser medir só depois Pega um elástico bem grande aí Depois você só mede e corta Então vai ficar certinho aí no seu busto Aí eu vou tirando aqui o alfinete Porque essa renda é muito lisinha Pra não sair do lugar, sabe? A gente coloca o alfinete pra ficar mais durinho Depois de costurado a renda no elástico A gente vai agora costurar esse elástico, né? A parte das costas aqui Gente, é muito facinho, é muito simples Você pode fazer também com costura à mão Se você não tiver a máquina, sabe? Só fazer aquele ponto bem justinho Aí eu peguei, pessoal, um... Uma alcinha de um sutiãozinho que eu já tinha, né? Aí eu só coloquei, ó, de uma ponta à outra Num lugarzinho assim Fiz a costura E pronto, gente O top já tá pronto É muito simples Se você não quiser colocar um forro embaixo Você não precisa Se você quiser usar ele só assim, você usa Eu vou colocar o forro Porque eu quero usar com roupinhas transparentes, né? Então vamos colocar o forro Esse forro é de uma roupinha antiga Que eu já tinha, de um vestidinho Ele é de viscolaicra Eu cortei mesmo aleatório Assim, como se fosse um triângulo, sabe? Fiz dois triângulosinho Sem medida mesmo Só no olhômetro E aí coloquei sobre a renda do lado avesso E vou fazer essa costura Vou colocar esse triângulozinho Bem no meio da renda Pra cobrir o bico do peito, sabe? E aí você faz isso dos dois lados Vai costurando assim como eu fiz, ó Coloco o quadradinho No triângulo E passe a costura Vamos lá Fazendo agora aí pra você ver Assim Pronto, costurei os dois E o nosso top já está pronto Coloquei a alcinha Fiz a costura atrás E pronto É basicamente isso Beijo Tchau 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 Obrigado.